A carta de Judas, versículo 8, diz assim E contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juiz de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Aí deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na revolta de Corá. O Judas escreveu essa carta endereçada a várias, comunidades de crentes. Tanto é que ele não define a carta para a igreja de Colosso, carta para a igreja de Éfeso. Não, ele escreve a carta, ele escreve essa carta apenas dizendo que essa carta é para os chamados, os queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, é onde ele quer que essa carta percorra. Judas, quando ele escreveu essa carta, tem o caráter de uma carta que deve percorrer várias comunidades, vários grupos de cristãos, para que eles possam ler essa carta e serem alertados em relação à ação dos falsos profetas, que Judas deixa claro que ele queria escrever para falar da salvação comum, a salvação única que Deus nos deu por intermédio de Cristo, por intermédio do Senhor Jesus. Mas ele se viu mais urgência, necessidade, porque era importante falar sobre a salvação, mas a urgência era alertar a igreja sobre esses falsos profetas que estavam, como ele diz aqui no verso 4, estavam se introduzindo ou se infiltrando dentro da igreja e pregando uma doutrina libertina, pregando a doutrina libertina, onde não zelava pela santidade, onde não zelava pela obediência à palavra de Deus, onde se ensinava apenas, os heréis ensinavam que não, que nós somos salvos pela graça, nós podemos viver a nossa vida do jeito que a gente quer, nós já estamos salvos pela graça. Então, esse tipo de doutrina que nós estamos vendo sendo pregado também nos dias de hoje, a igreja de hoje é muito libertina, a igreja é descomprometida com santidade, com submissão, com obediência a Deus, com renúncia, é uma igreja que não sabe o que são essas coisas. E Judas vem alertando os irmãos quanto a isso, e nossa intenção também é alertar os irmãos quanto a isso. Tanto você que me ouve agora ao vivo, como você que me ouve também nessa mensagem pelo YouTube. Então, Judas, ele agora, chega aqui no versículo 8, ele compara esses líderes, esses pastores que entraram dentro da igreja, ele diz que eles são como pessoas que estão adormecidas, pessoas que estão durmentes, dormidas, dormindo com sono, despercebidas do que está acontecendo, são pessoas adormecidas, como alguém que está num sono profundo, sem conhecer a verdade de Deus, sem conhecer o santo evangelho, ou está adormecido porque está preso às heresias, à apostasia, ao engano, e não se dá conta disso, tão adormecido que estão. Então, Judas fala disso, o filho fez só mais um pouquinho aqui essa janela, deixa no primeiro pauzinho aí. Então, Judas fala disso, porque Judas está alertando a igreja, que esses homens não têm capacidade de Deus para ensinar, para doutriná-los, para guiá-los. Esses homens estão adormecidos, eles não estão nem percebendo, não estão nem se dando conta que estão presos no laço da heresia. E isso é mais um fator, amado, que está acontecendo também nos dias atuais. Muitos homens que estão liderando igreja, estão liderando denominações, estão doutrinando congregações, estão completamente adormecidos, não conhecem a doutrina, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o santo evangelho, não pregam a verdade, não anunciam a santa palavra genuína e verdadeira como ela é, que são pessoas, são líderes que estão completamente adormecidos, sem se dar conta, que estão presos, laçados no laço da iniquidade, no laço das heresias e da apostasia. E sequer se dão conta, que para eles eles fazem isso como se fosse, mesmo como se estivesse fazendo o certo, como se estivesse fazendo o correto. Então, eles estão adormecidos. Outros fazem, mesmo sabendo que estão errados, estão distorcendo a palavra, sabem que estão distorcendo, mas também estão adormecidos, porque não tem o mínimo de temor o Senhor. Então, a liderança de hoje, esses falsos líderes de hoje também, são idênticos ao que estava acontecendo lá, nos tempos de, que Judas escreveu essa carta, lá pelo ano 70 a 80 da era cristã. e aqui ele fala também, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O que é isso? Contaminam a sua carne. São pessoas entregues aos prazeres do mundo, pessoas entregues aos prazeres carnais, pessoas entregues aos deleitos da vida, alguns entregues até à prostituição, os adultérios, à mentira, à desonestidade, aos furtos, aos roubos, e outros entregues, não a essas coisas mais depravadas, mas entregues aos deleitos, aos prazeres da vida, pessoas que vivem a curtir o mundo. Então, eles estão contaminando a sua carne, que deveria ser o templo do Espírito Santo, e, portanto, deveria ser guardado e zelado, deveria ser guardado e zelado, para não ser contaminado, para não ser contaminado. Então, é isso. Então, eles deveriam ser o templo do Espírito Santo, mas eles estão contaminando a sua carne. E muitas pessoas hoje estão contaminando a sua carne. Nas orgias desse show chamado Gospel, estão contaminando a sua carne, nessas campanhas hereges, nesses ritmos profanos e mundanos, que estão nas igrejas, estão contaminando a sua carne, nessas... Teologia da Prosperidade, porque o coração deles está ansioso por conquistas terrenas, estão contaminando a sua carne, nessas gincanas Gospel, nesse... nesse momento em que a igreja está vivendo difícil, em que se lançaram filmes por no Gospel, o sex shop gosta, então tudo isso mancha, macula, a carne das pessoas que estão fazendo isso, embora estejam na igreja. E outra coisa também, que esses líderes fazem, ele diz aqui, eles rejeitam, 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 no verso de número... no verso de número 8 ainda, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Quem é essa dominação e quem são essas autoridades? A dominação é Deus. As autoridades são aqueles que Deus constituiu para conduzir o seu povo, para guiar a igreja, para presidir a igreja. Então, essas são as autoridades a quem ele se refere. Não autoridades, irmão, não a autoridade no sentido da visão terrena, não é isso, mas autoridades, pessoas investidas da autoridade de Deus para apacentar a igreja, para disciplinar a igreja, para conduzir a igreja, para ensinar a igreja, para disciplinar irmãos, para exortar, para repreender, pessoas investidas dessa autoridade. Então, eles, os falsos líderes, eles simplesmente rejeitam a dominação de Deus. Eles não querem se submeter ao poder dominador do Altíssimo, porque Deus, ele enviou o seu filho Jesus, Jesus realizou a grande obra de salvação, deu a direção aos seus santos apóstolos como a igreja tinha que se conduzir, como a igreja tinha que andar, e assim os apóstolos fizeram. Só que, então, ao surgir esses falsos líderes, eles começaram a mudar o que os apóstolos ensinaram que a igreja tinha que fazer. Eles começaram a mudar a doutrina, eles começaram a mudar a conduta que os apóstolos ensinaram à igreja, mediante a revelação do Senhor Jesus. Eles mudaram, mudaram, eles não mudaram por quê? Eles introduziram coisas estranhas que os apóstolos não fizeram, porque Deus não mandou os apóstolos fazerem, introduziram campanhas, introduziram obrigação de dízimo, introduziram envelopes para explorar financeiramente as pessoas, introduziram o sincretismo e o misticismo através dos amuletos, introduziram músicas profanas, ritmos profanos, introduziram o comércio dos dons, o comércio da fé, enfim, então introduziram a teologia da prosperidade, a teologia das conquistas, da vida regalada, da vida tranquila, todo esse tipo de movimento. Então, eles introduziram isso por quê? Porque eles rejeitam a dominação de Deus, e desprezam as autoridades que Deus levantou, que são aqueles a quem Deus investiu de autoridade para fazer a sua obra, de acordo com o que os apóstolos começaram a fazer. Então, é simplesmente rejeito, quando alguém que é escolhido por Deus, que é investido da autoridade do Espírito Santo, vai pregar o que Deus mandou, que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, vai fazer a obra do jeito que Jesus ensinou, e os apóstolos ensinaram, então, os falsos líderes rejeitam, os falsos mestres rejeitam a liderança que quer andar na verdade, os falsos mestres rejeitam a liderança que quer pregar a verdade, os falsos mestres rejeitam a liderança que quer conduzir a igreja de acordo com o que ela foi conduzida pelos apóstolos de Cristo. Então, eles rejeitam, eles não aceitam. Então, isso, eu estou vendo isso acontecer, irmãos, contra o nosso ministério. Nosso ministério é um ministério simples, um ministério humilde, nós somos pessoas simples demais, mas Deus tem dado a nós a revelação do genuíno, do puro, do verdadeiro evangelho, contudo, nós temos sido rejeitados, vituperados até, pelos líderes, pela maioria dos líderes evangélicos. Poxa vida, porque se eu estou pregando, você confere o que eu estou pregando, e você vê, não, o que o pastor Reino está pregando é apenas um evangelho simples e puro. Então, por que é que os líderes me rejeitam? Por que é que os líderes me vituperam? Porque eles não aceitam a dominação de Deus, não aceitam aquilo que nós estamos pregando, que foi o que Jesus mandou os apóstolos pregar, e que nós todos deveríamos ter continuado pregando, mas que eles não querem pregar. Por que? Porque conduzir a igreja do jeito que Cristo mandou, pregar o evangelho do jeito que Cristo ensinou, e os apóstolos, isso vai convergir em glória apenas para Deus. Mas os falsos mestres querem a glória para si. Pregar o evangelho do jeito que Cristo, e os apóstolos pregaram, isso vai convergir em avanço para o Reino de Deus. E os falsos mestres não querem o avanço do Reino de Deus, querem o avanço do Reino deles. Pregar o evangelho como Cristo mandou, como Cristo ensinou e os apóstolos pregaram, vai convergir em resgatar vidas para Cristo. Mas os falsos profetas não querem resgatar vidas para Cristo, eles querem resgatar vidas para suas denominações. As pessoas continuam condenadas, mas foram resgatadas para a congregação deles. Então, por isso eles rejeitam essa verdade. Por isso eles me perseguem e me criticam, quando eu prego que o dízimo não é obrigatório. Por isso eles me perseguem e me criticam, quando eu digo que a igreja não é para estar distribuindo envelope à torta e à direita, para a direita, para a esquerda, explorando as pessoas com voto, oferta disso, oferta para aquilo, e voto para isso, voto para aquilo, envelope para aqui e para acolá. Por isso eles me rejeitam. Por quê? Porque assim, o povo ao ouvir isso, vai abrir seus olhos e vai abrir seus olhos e, consequentemente, a renda da igreja deles vai diminuir. E eles não vão mais poder ostentar o carrão de luxo deles, não vão mais poder ostentar as joionas de luxo deles, não vão mais poder ostentar os móveis de luxo deles, não vão mais poder continuar enriquecendo, enriquecendo ao custo do dinheiro das pobres e das ovelhas, porque o povo abre seus olhos, então por isso eles nos rejeitam. Certo? Por quê? Porque rejeitam a dominação de Deus e aqueles a quem Deus inverte a autoridade para pregar a sua verdade. Ele diz no verso 9 que o próprio arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, que o diabo era um príncipe caído, agora, mas ele era um príncipe. A Bíblia diz que eles são principados e potestades, se referindo a ele como principado, quer dizer que ele é um príncipe, que ele exerce poder em uma determinada região, ou com um certo limite que Deus lhe permitiu. Então, quando ele diz aqui, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas apenas disse, o Senhor te repreenda. Certo? ou então seja repreendido em nome do Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Há uma tradição judaica, há uma crença no judaísmo, que quando Moisés morreu, houve, alguns rabinos creram nisso e escreveram sobre isso, comentaram sobre esse assunto, rabinos judeus, que quando Moisés morreu e Deus mandou o anjo, no caso aqui, Miguel, sepultar o corpo de Moisés em algum lugar para os israelitas não acharem, o diabo chegou e começou a disputar com o anjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. O diabo queria o corpo de Moisés. Talvez para tornar Moisés um ídolo, para fazer o povo de Israel se desviar de Deus e passar a adorar a Moisés, porque o povo de Israel não viu Deus, o povo de Israel viu Moisés. E como aquele povo, muitos deles eram incrédulos, e viram Moisés realizando aqueles grandes milagres, alguns chegariam até a acreditar que aquele poder era de Moisés, quando na verdade não era. Era Deus operando por intermédio de Moisés. Então, o diabo tinha algum plano para usar, para fazer o povo se desviar. Então, chegou ali o arcanjo Miguel, o arcanjo, porque ele é um dos primeiros anjos, um príncipe lá diante do Senhor. E aquele arcanjo chega e ali ele disputa com o diabo, mas ele não ousa blasfemar contra Satanás. Blasfemar, eu digo, como posso dizer, insultar, dizer palavras degenerativas, enfim. Um chegou lá, chamou ele de Chico Tripa, ou de Chifrudo, ô Chifrudo, sai daí, ô Chico Tripa, eu te repreendo, não. ele simplesmente chegou lá e viu que estava diante de um ser celestial, que era um principado, e então ali o arcanjo Miguel disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Apenas o Senhor te repreenda. Então, somente o Senhor te repreende. E ali, quando ele repreendeu, Satanás se retirou. Então, quer dizer, ele está comparando aqui a respeito da questão da obediência às lideranças que Deus constitui. A liderança caída, que era Satanás, o arcanjo Miguel chegou e não ousou pronunciar um juiz de maldição. Então, ele está mostrando aqui o seguinte, que se o anjo Miguel não pronunciou um juiz de maldição contra um anjo caído, que era o diabo, muito menos deve-se blasfemar contra as verdadeiras lideranças que Deus levantou. muito menos deve-se blasfemar ou falar contra ou se levantar contra ou ir contra a liderança que Deus levantou. Aqueles homens, esses homens que Deus tem investido de autoridade, que Deus tem investido de autoridade para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra. Então, ele está aqui deixando claro isso. não é que nós vamos ter que ter medo do diabo ou ter que estar respeitando o diabo, mas o texto deixa claro o quê? Que só há um poder que pode repreender o diabo, é o nome do Senhor. Não é que nós vamos ter medo do diabo e ficar respeitando o diabo, não. Mas ele deixa claro o quê? que apenas pelo nome do Senhor é que Satanás pode ser repreendido. Outro dia, um irmão me falou para mim, mais ou menos assim, eu não me lembro bem, que tinha um pastor de uma igreja aí, herégeo, expulsando um demônio. Aí ele disse que, rapaz, eu fui expulsar um demônio e só o nome de Jesus não foi o suficiente. Eu precisei, eu precisei usar lá um amuleto lá que ele disse lá, não sei o quê, era uma água ungida, um troço lá qualquer, uma macumba dessas aí, um troço desses aí. Aí ele disse que só o nome de Jesus não foi o suficiente. Eu tive que usar aqui o negócio ungido aqui. Ou seja, o povo que está nessa igreja, pelo amor de Deus, irmão, ouvir o pastor dizendo isso e sequer se questionar ou continuar lá como se nada tivesse acontecido, o cara vem dizer que o nome de Jesus não foi o suficiente para expulsar um demônio, mas ele teve que fazer não sei o quê para expulsar um demônio. Então, quer dizer que ele está mais importante do que Jesus, né? Mas, enfim, então você entendeu aqui. Não é para se blasfemar contra a liderança que Deus levanta. Ele está fazendo aqui uma comparação, né? Como eu repito, não é que agora nós vamos ter que respeitar o diabo ou andar com medo dele. Não. O que ele diz aqui é que se o anjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes, chegou diante de Satanás e não ousou para anunciar um juiz de maldição, ele apenas disse o Senhor te repreenda, se ele tratou assim um anjo caído, uma liderança caída, muito mais respeitado deve ser aqueles a quem Deus inverte a autoridade para fazer a sua obra. Por quê? Porque estão debaixo da autoridade de Deus, estão investidos na autoridade do Senhor e as pessoas que ouvem a palavra dos verdadeiros mensageiros de Deus, que ouvem e obedecem, estão se submetendo ao domínio do Altíssimo e não do homem. Porque as pessoas já estão debaixo do domínio do homem quando estão seguindo essas igrejas hereges. Mas quando eles se submetem ao verdadeiro evangelho, agindo a palavra, aquilo que os verdadeiros mensageiros de Deus anunciam, então eles estão se submetendo ao domínio do Altíssimo. Então ele diz aqui em relação aos falsos líderes, esses falsos líderes, porém, falsos líderes que ele vem falando, estes, porém, se referem aos falsos líderes, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem, se corrompem. Ou seja, eles falam mal do que não sabem e daquilo que eles naturalmente conhecem como animais irracionais, eles acabam se corrompendo. O que ele quer dizer com isso aqui, irmão? Quer dizer o seguinte, que eles falam mal do que não sabem, por quê? Porque eles não conhecem a doutrina. Eles não conhecem a doutrina. Eles acabam falando mal da doutrina porque não conhecem ela. Eles ouvem a verdadeira doutrina sendo pregada, eles ouvem os verdadeiros servos de Cristo pregando a verdadeira doutrina, mas eles rejeitam porque não conhecem. Eles não conhecem a verdadeira doutrina. Então acabam falando mal dela. Acabam falando mal dela. E naquilo que naturalmente eles conhecem, ou seja, que naturalmente todo ser humano, tanto faz ser ele um macumbeiro, um espírito, um evangelho, um católico, um muçulmano, um budista, enfim, todo ser humano naturalmente tem dentro de si no seu natural, na forma natural, a inteligência, o entendimento de que há um Deus, de que existe um Deus, um ser maior, um ser supremo, um ser todo poderoso. está naturalmente dentro de cada ser humano. E isso não quer dizer que a pessoa está salva por ter isso. Isso é uma coisa natural do homem que Deus colocou dentro do homem. Você vê os próprios índios, aqueles índios mesmo, não sei se a palavra correta é dizer índios selvagens, não sei se a palavra correta é essa, aqueles índios que nunca tiveram contato com a sociedade, nunca tiveram contato com a cidade, nunca tiveram contato com as pessoas civilizadas. Aqueles índios, embora nasceram ali e se criaram dentro daquela selva, se é o menor tipo de estudo, se é o menor tipo de instrução, eles têm dentro de si, naturalmente, uma percepção, um entendimento, um conhecimento de que existe um ser maior, de que existe um Deus, um Deus maior. Por isso, eles criam vários deuses para ele, por causa desse entendimento que existe um Deus. O que leva a ter tantas religiões? Exatamente por esse entendimento natural que existe um Deus. Por que existe tanta idolatria? Tanta idolatria, imagem para aqui, para acolá, é santo para aqui, é santo para acolá. Por que existe tudo isso? Exatamente por causa desse sentido natural dentro do homem, de saber que há um Deus. então, isso leva o homem, o fato de ele saber naturalmente que existe um Deus, leva o homem a criar essas imagens, esses objetos de culto, porque dentro do homem tem esse anseio, essa necessidade de cultuar um ser maior, que é Deus. Então, eles têm esse entendimento que há um Deus, porém, ele diz aqui, naquilo que eles, que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. por quê? Porque eles conhecem, sabem, que há um Deus, um Deus soberano, um Deus todo poderoso, mas, como animais irracionais, se corrompem. Por que que eles se corrompem como animais irracionais? Porque eles, embora conhecem, sabem que existe um Deus, tem, dentro de si, o conhecimento de que há um Deus, eles não servem a esse Deus da forma como esse Deus quer ser servido. Eles não adoram esse Deus da forma como esse Deus quer ser adorado. Então, é essa a questão. Então, eles acabam agindo como animais irracionais, transformando a divindade, a imagem de um homem, transformando a divindade, que é o Deus todo poderoso, a imagem de um animal, a imagem de um bezerro, a imagem de, 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 de um ser humano. Então, como animais irracionais, eles acabam se corrompendo, dentro disso, eles têm o conhecimento que existe um Deus todo poderoso, mas quando vão para a prática de servir e adorar, eles fazem, ao invés de agradar a Deus, pelo contrário, eles fazem aquilo que é abominável diante do Senhor. Alguns, por exemplo, tentam agradar a Deus se cortando, pegando facas e pedras e cortando seus braços, seus pulsos, seus peitos. Outros pegam chicotes com garras na ponta e se chicoteiam às suas próprias coisas, achando que esse tal sacrifício vai agradar a Deus, outros pegam, tem um lugar aí que eu vi o vídeo, terrível, terrível, a gente passa mal. O cara pega um tipo de umas lâmina bem afiada, assim no formato de um, como eu posso dizer, formato de um L, ela tem uma ponta assim voltando e ela é tipo, elas são duas lâmina, ela tem tipo uma corda no meio dela, uma corrente no meio dela que ela fica flexível e ali ele pega aquilo ali com a mão e joga para as costas dele e puxa. E ali meu irmão faz um rasgo de 30, 40 centímetros profundo que dá no osso. É terrível, a cena eu vi é terrível, é terrível. Então, tudo isso eles fazem achando que estão agradando a Deus. os católicos prostam-se diante das imagens escutas, creem que existe um Deus, tendem a dizer naturalmente o entendimento que existe um Deus, mas, quando parte para o momento da adoração ou do servir a esse Deus, eles vão se prostar diante da imagem de Maria, diante da imagem dos santos, diante da imagem de Paulo, de Pedro, de João, enfim, então eles vão da forma correta, então como animais e racionais, eles acabam se corrompendo na obediência e na adoração porque estão tentando agradar a Deus de uma forma que Deus, pelo contrário, ao invés de receber, abomina. Então os evangélicos, esses líderes evangélicos também surgiram dentro da igreja, da mesma maneira, da mesma forma, eles acabam distorcendo, sabem que existe o Deus, creem que existe um Deus, um ser maior, está dentro deles naturalmente, mas quando vai para a parte da doutrina, da obediência e do culto e da adoração, eles se corrompem, eles acabam se corrompendo, fazendo, ao invés de fazer o que agrada a Deus, fazem o que Deus abomina, o que Deus detesta, distorcendo a palavra de Deus, achando que podem ensinar algo novo para as pessoas que não estão na doutrina neotestamentária, enfim, conduzindo a igreja de uma forma estranha, com doutrinas estranhas, com movimentos estranhos, então, eles acabaram se corrompendo, embora sabendo naturalmente que há um Deus, mas acabaram se corrompendo como animais irracionais, tá? Então, amados, a gente vai ficar até o versículo 10, então, amanhã, a gente continua do verso 11 e o verso 12 em diante, tá bom? Eu quero ir com calma porque eu quero que seja bem explicado, pelo menos a gente possa fazer aquilo que Deus está nos mostrando na nossa simplicidade, tá? Que Deus vai nos mostrando na nossa simplicidade, eu quero passar para vocês no nome de Jesus. Então, a gente fica por aqui, mas entendendo isso aqui hoje, né? Você está vendo aqui que esses homens, eles são adormecidos e aquelas pessoas que seguem, eles também estão adormecidos porque alguns, embora estão percebendo que os seus líderes estão em apostasia, estão pregando heresia, mas estão adormecidos porque não conseguem sair de lá. Pessoas que seguem esses líderes estão adormecidas também porque estão vendo os homens pregando heresia, estão sendo a palavra, explorando eles, mas não conseguem sair de lá, estão presos, estão adormecidos. Mas, e Deus compara que esses líderes, né? Como já vimos aqui, que eles não respeitam a dominação de Deus e nem as autoridades que Deus constituiu para pregar a sua palavra, anunciar a sua verdade. Eles simplesmente falam mal e rejeitam. E como animais irracionais, eles creem que há um ser maior, um Deus todo poderoso, porém, quando vai para a prática da obediência e da adoração, eles acabam se corrompendo como animais irracionais. Então, isso está acontecendo hoje dentro no cenário religioso de todos os ângulos, mas principalmente dentro da igreja evangélica que é o nosso foco, né? Temos falado aqui para você que é evangélico de uma igreja apóstata, porque as pessoas dizem, não, vamos evangelizar os drogados, viciados, os ladrões, os marginais, pode tudo, claro, vamos evangelizar e graças a Deus o nosso ministério tem feito isso toda semana, mas um povo que precisa ser evangelizado também e não estão evangelizando ele é o povo evangélico, tá? E nós, Deus tem dado a nós esse objetivo, essa direção de também evangelizar e tentar ganhar também os evangélicos da apostasia, das heresias para que eles possam se converter de fato ao evangelho e seguir a verdadeira doutrina de Cristo, tá? Também, como também, claro, ganhar os muçulmanos, católicos, espíritas, macumbeiros, ateus, satanistas, enfim. Então, que Deus coloque essa palavra no seu coração e que ela possa iluminar o seu entendimento pelo poder do Espírito Santo. e aí